Não economiza amor, mas do meu coração o seu porto seguro Amor, estamos a um passo de virar um caso sério É só virar a chave do passado, quem te fez sofrer Não é o mesmo que está do seu lado Garçom traz o vinho por gentileza, o papo aqui precisa de muita clareza Se tudo der errado, pelo menos namorando, a gente sai dessa mesa Não economiza amor, mas do meu coração o seu porto seguro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, faz do meu coração o seu porto seguro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Pra você eu quero ser a luz no fim do túnel Garçom traz o vinho por gentileza, o papo aqui precisa de muita clareza Se tudo der errado, pelo menos namorando, a gente sai dessa mesa Não economiza amor, não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, faz do meu coração o seu porto seguro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, faz do meu coração o seu porto seguro Não economiza amor, não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Pra você eu quero ser a luz no fim do túnel Pra você eu quero ser a luz no fim do túnel Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Não economiza amor, confiança é como jogar no escuro Obrigado.